Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. No vídeo de hoje, a minha meta é te ensinar uma forma super sensacional de como trabalhar com validações no React e se você pegar essa ideia, você vai conseguir aplicar isso aqui em qualquer lugar. Ficou curioso? Então produção, puxa a vinheta e bora ver! Aqui no canal, eu comecei uma série recentemente que era fazendo engenharia reversa em cima dessa biblioteca aqui, tá? O Farmic. E aí, eu curti muito esses vídeos e eu tô tentando trazer agora, em cada vídeo, um pouco mais de conteúdo, meio mais genérico assim, pra tanto quem não assistiu a série e conseguiu acompanhar, quanto você que quer ver engenharia reversa rolando, conseguir acompanhar também. E nesse vídeo, a meta é a gente falar sobre validações, tá? A gente fazer com que na hora que a gente digita, a gente saber se o nosso campo tá sendo validado e aprender isso enquanto a gente faz a biblioteca. Então vai ser sensacional. Se a gente vier aqui no nosso código, o que eu fiz até agora foi uma implementação bem simples e direta de como que a gente pode trabalhar com uma biblioteca de... só de pegar os valores do formulário e externalizar essa lógica, tá? Então a gente tem um state que recebe valores iniciais aqui. Se você tiver dúvida, assiste o vídeo anterior que vai estar aqui na bolinha. Tem uma função que captura qualquer mudança que eu faça em um campo e que atualiza esse objeto aqui em cima. E aí a gente pode digitar em qualquer campo e rodar esse handle change, ou seja, sempre ele que vai capturar a mudança pra gente. E a gente pode pegar e ter dinamicamente esse valor vindo dessa biblioteca aqui, que eu também chamei de formic, já que a gente tá fazendo a nossa versão do formic. Então eu posso passar valores iniciais, que vem pra cá, pra esse state dos valores, e tudo fica rodando, mexendo no handle change, atualiza os valores e segue vida. Então, ó, essa parte aqui tá tranquila, tá? Enfim, vamos fazer então agora o suporte pra gente conseguir trabalhar com erros em cima disso aqui, tá? A gente conseguir ter uma parte de validação mesmo. Eu até deixei como caso, tá? A lib do formic aqui, mas por enquanto vamos tentar fazer de uma forma 100% separada, tá? Vamos tentar fazer só o nosso controle de erros aqui da aplicação. Então é o seguinte, eu vou vir aqui dentro da nossa app e vou liberar esses campos de erro que a gente tem aqui, tá? Então eu vou voltar pra cá. Repara que eu coloquei um erro bem simples, tá? Só de this field is required. E a ideia é que a gente entenda como que a gente faz desde o início pra fazer um erro aparecer na tela. Então, da mesma forma que os valores a gente tem um objeto com chave e valor, pros erros a gente pode seguir a mesma lógica. E pra ficar até mais fácil, a gente pode seguir, inclusive, se baseando no name. Então cada name de campo de formulário vai ter um erro atrelado a ele. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Pra fazer esses campos aqui aparecerem, que tá até errado, né? Tá com class, devia estar com class name. Então vem aqui, ó. Class name. A gente pode fazer assim, ó. Aqui em cima eu vou criar um const errors, que é igual a um objetinho, que vai ter tanto o user email, quanto o user password, e ambos vão ter validações. Então, please insert a valid email e o password, please insert a valid password. Esse errors aqui, ó, a gente pode usar como regra pra fazer a mensagem aparecer. Então errors.useremail, então, mostra isso aqui. E errors.useremail faz a mensagem aparecer. Então, já tá aparecendo aqui a mensagem nova que a gente digitou. Vamos fazer a mesma coisa pro password agora. Então a gente vem aqui, copiei e colei, ao invés de useremail vai ser user password. Então, tá certo, tá funcionando, a primeira missão tá cumprida. Agora é o seguinte, a gente precisa fazer com que isso aqui seja alterado dinamicamente e vai rolar enquanto a gente digita, mas por hora, eu quero que na hora que a gente clique em login, a gente faça uma validação e veja se tem erro ou não, beleza? Então o que eu vou fazer agora? A gente vai ter que ter alguém que vai ser responsável por validar isso aqui. Então eu vou até criar uma função aqui fora, no começo, que vai ser uma função de validação, beleza? Eu vou até pegar um nome aqui do formic pra facilitar pra depois. a gente vai ter uma função chamada validate. Então eu vou colocar aqui ó, function validate. Qual que é a função dela, beleza? Como a gente tem um objeto de erros, basicamente a função validate vai ter que receber os nossos valores e uma vez que ela receber os valores que a gente tem, que vai vir de formic.values, ela vai ter que retornar quais erros a gente tem, beleza? Pra isso, ela também vai ter que sempre inicializar, como se a nossa aplicação não tivesse nenhum erro, um objeto vazio. Você já vai entender o porquê disso, tá? Por conta do seguinte, vamos supor que esse values aqui que a gente tem, a gente queira validar o campo e-mail, o user e-mail aqui. Então o que a gente faz? A gente faz assim ó, if values.userEmail, beleza? Eu vou pegar um caso bem simples aqui, tá? Se ele não tiver o arroba, por exemplo, então, .includes, arroba, ou seja, se ele não tiver isso aqui, a gente deveria passar esse erro pra cá. Ou seja, esse objeto aqui deveria receber errors.userEmail. E uma vez que esse errors.userEmail é passado pra cá, esse objeto é atualizado e essa função validate sabe quais são os erros novos que a nossa aplicação tem. Beleza? Vamos tentar, por enquanto, comentar esse nosso errors aqui. Ou seja, nenhum erro vai mais aparecer aqui na aplicação. E vamos tentar chamar a função validate no submit e ver o que acontece. Então ó, eu vou vir pra cá, vou aumentar o zoom daqui e tirar esses warnings aqui. E vamos rodar a nossa validação. Então ó, eu vou vir aqui e vou chamar validate, passando formic.values, show? E eu vou fazer um console.log disso daqui. Então agora se a gente vier aqui e clicar no login, ele retornou aqui na linha 52 isso aqui, e vem 54 objeto vazio. 54 objeto vazio, por quê? Porque a nossa validação a gente diz que se o campo e-mail não tiver o arroba, a gente bota o erro. Então vamos tirar o arroba do campo e fazer o login. E agora sim, a nossa validação já apareceu. Então a primeira parte aqui, eu não sei se eu já falei primeira parte nesse vídeo, porque eu já tive que gravar uma vez de novo, mas a primeira parte aqui tá certa já. Então a gente já consegue fazer o erro aparecer na tela e ter o erro aparecendo aqui pra gente. Se a gente quiser aqui, dado isso aqui ter mudado, a gente vê isso aqui aparecendo na tela, a gente vai precisar ter algum controle de estado do React, beleza? Então pra ter esse controle, vamos mudar esse nosso objeto aqui, beleza? Vamos trazer a validação do user password pra cá, pra daqui a pouco a gente colocar. Mas por hora, isso aqui vai ter que virar um state do React. Então faz assim ó, useState, e aí a gente vai ter tantos errors quanto a possibilidade de dar um set errors. Do mesmo jeito que a gente fez com o values aqui, tá? E que se você fez a imersão React comigo, você já aprendeu a fazer uma lib muito nesse estilinho aqui, e agora você vai conseguir tá vendo como colocar os erros também se você chegou nesse vídeo aqui. Agora que a gente tem o nosso set errors aqui, eu vou pegar esse valor de set errors e vou fazer pra gente setar os erros que vierem. Ou seja, o que sair da função validate, automaticamente eu quero definir que são os erros na hora do submit aqui na nossa aplicação. Dá até pra eu tirar o console.log agora e acreditar que vai funcionar. Então eu vou carregar aqui a página, vou clicar em login. Aparentemente não dou nada. Se eu vier aqui e tirar o arroba, ele validou o nosso e-mail e me mostrou aqui também que tem que funcionar. Ou seja, já tá funcionando, já tá ficando sensacional, tá dando certo isso aqui. Vamos continuar então. Beleza, a gente viu que já tá funcionando pro campo e-mail. Vamos fazer alguma validação pro campo de senha. Então a gente pode fazer assim ó, sei lá, se eu tiver uma senha, por exemplo, minha senha do Facebook. A gente pode fazer assim ó, se tiver menos que oito caracteres, vai dar falso. No caso, ponto length, né? No caso, se a sua senha que a gente tá digitando aqui tiver menos que oito caracteres, ela é uma senha inválida no caso. Então, eu vou apagar essa minha senha do, deixar só isso aqui. Então, como essa daqui tem menos que oito caracteres, é considerada uma senha inválida aqui. Pelo menos no critério que eu tô colocando agora, tá? Eu quero muito trazer um vídeo só sobre senhas aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se você quiser ver, porque eu conheço uma pessoa muito foda, que é o Ian, que me ensinou bastante e eu gostaria de compartilhar esse conhecimento aqui. Vou até trocar uma ideia com ele e tudo mais, enfim. Vai ser sensacional. Então, eu vou pegar aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Então, if, nossa lógica, que vai partir do values.userPassword, ou seja, se o tamanho do nosso password for menor que oito caracteres, a gente tem um erro também. Então, eu vou fazer aqui errors.userPassword. E aí, segue a validação aqui também. Então, o nosso e-mail padrão tá com seis. Aqui tá com, eu vou deixar sem um arrobo agora. A gente tem um espaço aqui também. Se a gente voltar no nosso formulário, vamos tentar rodar isso aqui agora. Olha o console e ele mostrou as duas validações. Então, tá show. Então, aqui a gente já conseguiu fazer a validação. direto na nossa aplicação, tá? Então, esse código ele tá funcionando, tá sensacional. O que faltou agora foi a gente rodar essa lógica aqui. Que valida os valores. Eu vou até separar isso aqui numa função, tá? Eu vou chamar isso aqui de functionValidateValues. E eu vou dizer que ela vai receber values aqui. E, no caso aqui, o formicValues vai virar esse values. Então, eu vou criar uma função específica pra isso. Pra gente poder trabalhar aqui. Beleza? Só pra gente ter um pouquinho mais de controle separado, tá? Então, essa lógica aqui do ValidateValues, a partir do momento que ela recebe os valores, ela consegue, no Submit, validar que buscamos pra gente. Vamos tentar fazer essa lógica agora, também dentro da nossa biblioteca, tá? Vamos integrar essa parte de tratamento de erros com a nossa lib. Então, vamos tentar migrar parte por parte do nosso código e ir passando pra lá, pra gente ter um caso mais próximo de como que o formic faz as validações dele nos formulários no geral. Se a gente for olhar aqui na documentação, eles têm o suporte pra função Validate. E eles fazem muito parecido com o que a gente fez, tá? Eles têm uma função separada de Validate, que a gente passa pra biblioteca via um parâmetro. E lá dentro, ele faz a validação pra gente no momento que tem que acontecer. Então, por hora, o que eu vou fazer? Esse estado dos erros vai sair daqui e vai vir pra dentro do formic. Ele vai, a lib, tá? Vai externalizar pra gente o acesso a esse errors aqui e também aos set errors. Uma das possibilidades do formic é você fazer os set errors. Então, eu já vou fazer os set errors aqui direto, já vou exportar. Beleza. Tá. Então, agora, se a gente for voltar aqui no nosso código, ele vai crashar. Por quê? Porque em vários lugares a gente precisava dos set errors e do errors e a gente não tem mais. Então, vamos exportar, vamos importar, no caso, do formic aqui dentro do nosso app. Desse formic aqui, a gente vai pegar agora. E sempre que tiver algum lugar apontando pra errors, a gente vai colocar o prefixo do formic. Porque isso aqui tá vindo do formic. Tudo certo? Só faltou na linha 44 aqui. Então, vamos lá. Linha 44. Beleza. Só que que tá. Antes de eu arrumar essa linha aqui, como todos os nossos erros agora estão dentro do formic, então não faz sentido que essa função tá aqui. Essa função tem que tá oculta pra gente. Ela tem que tá dentro da biblioteca. Beleza? Então, essa função vai vir pra cá. Eu achizo ela aqui dentro. O validate value tá aqui dentro. A gente não precisa saber que ele existe. A gente só precisa saber que a lib vai validar pra gente de alguma forma. E aí, ó, permite que a gente volte aqui no nosso código e a gente pode fazer com que... Por enquanto, eu vou comentar esse código aqui do onSubmit. E a gente pode vir aqui e fazer o seguinte. O formic precisa saber qual é a função de validação pra ele poder fazer esse validate values aqui. Então, essa nossa função de validate, eu vou tirar daqui que ela tá solta do nosso código. E a gente vai informar pra biblioteca que a gente, ó, a gente tem a nossa função de validação que você vai ter que rodar pra biblioteca. Então, eu vou chamar aqui o validate, que vai receber essa nossa function aqui. Beleza? Então, agora o formic, ele tá preparado pra receber esse validate, que é quem a gente vai usar aqui. E agora a gente tem todo o poder de dentro da biblioteca fazer esse validate values aqui, tá? Se tiver meio confuso, vai com calma, vai pausando o vídeo que a gente vai conseguindo ver junto aqui. Então, gente, trouxe os erros pra dentro daqui, exportou os erros, sete erros, a gente consegue usar os erros normal aqui no site já. Só que agora vamos fazer com que, ó, sempre no handleSubmit, a gente rodar a validação e ver se tem algum erro nos nossos campos. Então, a gente pode fazer assim, ó, handleChange, a gente pode vir aqui e... Cadê, 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 cadê? Logo depois que sete os valores, a gente pode fazer o validateValues e salvar aqui. Então, vamos lá, ó. Então, agora eu vou digitar aqui dentro e... Quebrou tudo, gente. Mas o que que tá acontecendo? Tá, vamos tentar entender aqui, ó. É, ele falou que e-mail of undefined. Sempre que é e-mail of undefined, então a pessoa anterior tá com um problema aqui. Então vai ser o values. Porque eu esqueci de passar... O values aqui pro nosso código. Nosso validateValues. Então, ó, se eu digitar aqui o arroba, inserte o value de e-mail. Mas, pera, mas eu digitei o arroba. Tá certo agora? Gente, essa validação tá meio estranha. Ela tá me zoando aqui. Porque eu acabei de... Se eu digitar o arroba, ele fala que tá errado. Aí se eu apago, ele fala que tá certo. O que tá acontecendo aqui é o seguinte. Os valores que a gente tá validando, esse valor, esse values aqui, ó. Ele não é exatamente quem a gente pensa que ele é. Por quê? Se eu digitar aqui agora, ó. Então, ó, vou botar o arroba. Repara aqui, ó. O console log que eu fiz, linha 19, mostra que... Na versão que a gente pegou do objeto do values, ainda não tinha arroba dentro dele. Ou seja, a gente só tem que pegar esse arroba depois que o valor tivesse sido atualizado. Tem algumas formas de fazer isso, tá? A gente poderia vir aqui, ó, e talvez tentar pegar esse objeto aqui, que já tem o value atualizado, beleza? Que ele tem o value que o usuário digitou ali. Tanto que a gente tá usando isso aqui pra setar os novos valores. A gente poderia vir aqui e fazer, por exemplo, concha new values. E esse new values ser passado pra cá. Tá? Vamos testar. Então, vem aqui agora. Então, ó, vou vir aqui e arroba. Eu explodi tudo de novo. Vamos lá. Ele falou user email of undefined. Mas a teoria tá aqui, né? Então, sete values, faltou passar o new values pra cá também. Você pode ver que nesse vídeo aqui eu tô ótimo. Tô acertando que é uma beleza. Então, voltou. Agora sim. Vamos tentar botar o nosso arroba aqui. E... Tá certo, né? Não era pra acontecer erro. Tô mostrando aqui. Se a gente botou o arroba, não era pra mostrar erro. Agora vamos apagar o arroba. Beleza? Arroba. Tira o arroba. Arroba. Tira o arroba. Então, agora tá certo. Agora tá funcionando. Agora tá bonitinho. Mas. Mas. Tem um ponto aqui. Que é o seguinte. Esse código ali tá certo, mas talvez o ideal seria a gente fazer o seguinte. O próprio React tem estruturas pra gente saber quando que o valor mudou e aí a gente tomar uma ação em cima disso. Beleza? Até saiu um vídeo meu na Alura ensinando a fazer um player de vídeo com React. E lá no player de vídeo, a tag vídeo tem o próprio stent dela. Então eu falo muito sobre sincronizar o stent do React com valores. E aqui eu acho que é um ótimo caso pra isso também. Que é o seguinte, a gente quer que um efeito de setar os valores seja validar os erros. Então eu vou trazer aqui do React o useEffect. Beleza? E uma vez que a gente tá aqui com useEffect, a gente pode vir aqui e falar que eu vou ter uma função onde essa função vai ser executada sempre que, sempre que e somente quando que, os nossos values foram alterados. Mas é pra gente fazer um console.log aqui, ó, e ter uma parada muito mais massa pra gente ver aqui, ó. Alguém mexeu nos values. Então tá aqui, ó. Cada vez que eu mexo, ele atualiza ali, ó. Beleza? Então tá sensacional isso aqui. Só que agora, além de mexer nos values, eu quero fazer esse nosso código do validateValues aqui. Por quê? Como essa função só vai rodar quando tiver uma alteração, aqui dentro a gente já vai ter essa versão mais atualizada do values que a gente quer. Então a gente não precisa nem criar, talvez, essa variável aqui. A gente pode voltar do jeito que tava antes. E pegar esses dois valores aqui e jogar pra esse useEffect. E o values agora vem pra cá. E a gente pode ver se nosso código vai funcionar. Então eu vou salvar. Ó. Carregou a aplicação, ele já mostrou que tá inválido já. E agora, se eu botar o roubo, ele para. Se eu tirar, ele mostra o erro. Botar o roubo, ele para. Tirar, ele mostra o erro. Se a gente digitar aqui, ele para o erro também. E a nossa validação tá finalmente completa aqui. Só que é o seguinte, eu quero trazer um bônus pra esse vídeo ainda, tá? Por quê? Eu gostaria que só mostrasse isso aqui, depois que a gente tocasse o campo pela primeira vez. Beleza? Depois que a gente interagisse com o campo aqui e a gente saísse do campo. Fechou? Pra gente fazer isso aqui, a gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica que a gente tá fazendo até agora. No Formic, ele tem aqui o tal do Touched. Então se a gente vier aqui, ó. Ele tem o Touched. Ele tem o Initial Touched e aqui, ó. Touched. Ih, gente, a documentação travou. Bom, gente, a documentação realmente travou. Eu não consegui acessar aqui, mas eu vim pra um outro link que fala especificamente de como que é essa parte do Touched aqui, tá? Então o Formic, ele tem esse formig.touched. O name do seu campo que diz se você tocou nesse campo já ou não. Ou seja, se você já interagiu com ele e deu blur. Então vamos fazer essa lógica aqui e aí meio que a gente consegue parar o nosso vídeo aqui por hoje. Beleza? Então a gente vai ter que ter o acesso igual a gente viu ali, tá? Então, no exemplo aqui, ele tem Touched e Errors aqui, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode olhar. Formic.touched do UserEmail e o Touched do Password. Ele explodiu tudo isso aqui. Não tem nada agora. Por quê? Porque a gente não pegou e não colocou isso aqui em nenhum canto. Então vamos vir pra cá agora. Então vamos fazer esse Touched existir dentro aqui do Formic. E esse Touched também vai ser um State interno aqui dentro. Const. Touched. Set. Touched. Field. E UseState. Começa vaziozão aqui, tá? Então vamos deixar ele vazio. Então aparentemente tá com nada aqui. Beleza? Se eu digitar agora ele não mostra mais nenhuma validação. Só que se eu vier aqui e falar que o UserEmail tá true, ou seja, que ele já foi tocado, aí ele mostra a mensagem de erro enquanto a gente tiver as paradinhas aqui. Beleza? Então a gente pode fazer o seguinte. Já que a gente tem toda essa lógica aqui, a gente pode fazer com que o nosso Formic tenha uma função pra lidar na hora que a gente sai do campo. Então eu vou vir aqui e vou fazer um FunctionHandleBlur. que vai receber aqui o Event. Vai pegar o Name. E a gente vai fazer mais ou menos essa mesma lógica que a gente tinha aqui em cima, tá? Eu vou até só fazer um Console.Log aqui antes. Então Console.Log FieldName. Beleza? Eu não chamei a função ainda, né? Então o HandleBlur tem que ser exportado junto com o Touched. E esse HandleBlur tem que vir aqui. On Blur Formic.HandleBlur. Blur vem de desfocar, tá? Então beleza, tá aqui. HandleBlur. Não explodiu nada na aplicação. Então se eu vier aqui agora e sair do campo, ele mostra ali o UserEmail. Tá certinho? Vamos fazer esse mesmo código do HandleBlur agora pro nosso campo de Password. Então pra cá, a gente vai trazer o HandleBlur também. E agora aqui, ó. Saiu de um, sai do outro. Ele mostra. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente vir aqui, nessa função do HandleBlur. Vai pegar o SetTouchedFields aqui. E vai fazer o seguinte. Por padrão, a gente pega tudo que já tinha. E a gente pega o FieldName atual. E fala que ele é True. Essa é a regra pra mostrar se o campo foi tocado. Então eu vou salvar aqui agora. Carregar. E. Metir o roubo ali, tá certo? Ó. Vou até tirar esse e-mail que eu botei aqui em cima. Começa. Vazio. Zerado. Tudo limpinho. E. Se eu botar aqui agora. O nosso campo sair fora. Ele mostra que tá inválido. E o outro também. Então a gente conseguiu controlar melhor. Quando que a nossa validação vai aparecer. E por esse vídeo aqui. Esse é todo o conteúdo que eu queria te trazer. Seguindo a nossa linha aqui. De fazer engenharia reversa no Formic. Pra aprender muita coisa sobre como trabalhar com formulários. Beleza? Esse é o resultado final do nosso vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou e puder ajudar aqui o canal. E quiser também. Manda um like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos e amigas aí. Manda pra galera. Me ajuda bastante. E. Eu deixo o convite pra você clicar nessa bolinha misteriosa. Que tá aqui em cima. E ver todas as dicas de vídeo. Que eu quero que você acompanhe aqui do canal. E que eu tenho certeza. Que. Das 5 opções que tem. Uma delas você vai gostar. Então. Por esse vídeo aqui é só. Muito obrigado. E. Tchau, tchau. E.